E o Exército e a Marinha do Brasil continuam os trabalhos para a retirada do óleo no Nordeste. O navio Patrulha Guaíba da Marinha já recolheu mais de 700 quilos de óleo do mar e pelo menos 900 toneladas de resíduos já foram retirados das praias. As investigações sobre o derramamento de óleo continuam. Nesta terça-feira, ministros acompanharam de perto o trabalho das equipes. O ministro da Defesa esteve em Pernambuco para sobrevoar as áreas atingidas. O voo foi da Praia de Boa Viagem até Porto de Suape. A tarde, o sobrevoo foi em Salvador, na Bahia. Segundo ele, desde o início do aparecimento das manchas de óleo, o governo federal vem atuando com ações de monitoramento e redução de danos. Desde o início de setembro, a Marinha está debruçada nisso, com o efetivo possível, com os navios possíveis, com a parte técnica possível, fazendo uma investigação em relação a isso, atuando em relação a isso. Em seguida, foi lançado o Plano Nacional de Contingência, que está sendo seguido. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, acompanhou os trabalhos na região de Recife, com militares do Exército, Marinha, equipes do Ibama, Defesa Civil, Prefeitura e os voluntários. Seguimos limpando as praias, como foi feito aqui, com eficiência, no mesmo dia em que apareceu o óleo, a praia já está limpa e vamos seguindo nesse trabalho. O governo anunciou também R$ 2,5 milhões para apoiar o estado de Sergipe na limpeza das praias afetadas pelo derramamento de óleo. Já a Bahia teve reconhecida a situação de emergência. Além da Marinha, Ibama e a Petrobras, com o apoio dos estados, municípios e voluntários, o Exército também foi autorizado a ajudar nas operações, com cerca de 5 mil homens. As investigações correm em sigilo, evidentemente, para preservar dados importantes. Posso dizer que existem instituições estrangeiras que estão nos apoiando. Estão cruzando dados. Tem mais de 30 embarcações para serem checadas, dentro do período que a gente julga que pode ter ocorrido o lançamento dessa carga no mar.